E olha, vai um cafezinho aí, aliás, um cafezão. O município de Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo, foi palco do maior festival de café do mundo. Para coagem, foram usados mais de 500 quilos de pó, um coador gigante, com mais de 2,5 metros de altura, e uma xícara com capacidade para quase 10 mil litros da bebida. Depois, os visitantes puderam degustar dessa maravilha. O evento foi para comemorar o Dia Internacional do Café e também o 28º aniversário da cidade, considerada a capital estadual do café arábica.